Calma galera de começar o vídeo, brother não te esquece, bota logo o dedo nesse like Se você for novo aqui no canal, clique já em inscrever-se E para não perder mais nenhum vídeo novo aqui no canal, ative já suas notificações Tamo junto família e se bora pro vídeo Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui trazendo mais uma vez mano GTA V Mod Zombies, GTA V Zombies, beleza? Beleza? No último episódio a gente ficou aqui, mano, a gente tentou caçar, mas não tinha Então a gente foi caçar salvadores, que no caso são os caras do mal aí, os sobreviventes, beleza? Então a gente foi caçar os pessoal do mal e a gente conseguiu achar umas arminhas boas A gente tá aqui com as arminhas aqui, ó, entendeu? Estamos com as arminhas aqui, não estamos de mãos vazias Eu subi aqui pro... 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 Ó, tem um zoom bem ali, eu subi aqui pra cima Bem... ele tá doidão pra me pegar, mano Eu subi aqui pra cima, ó, aqui em Simão Pra poder... pra poder dormir E agora já são 5 da manhã Cadê? Deixa eu olhar aqui no celular 6 e 35 da manhã na verdade, são 6 e 35 da manhã E eu estou aqui pra poder continuar esse episódio, mano É... continuar essa série que você... Aqui, ó, o doidão veio aqui já, ó Pra continuar essa série que vocês estão gostando tanto Beleza? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai destruir isso aqui, que a gente construiu E vamos descer, vamos descer E vamos ver o que tem pra fazer hoje Hoje a gente tem que... Tentar achar um loot Porque a gente precisa de bastante arma, entendeu? Então a gente tem que achar um loot aí legal Pra gente conseguir... fazer E eu vou tentar montar uma basezinha pra gente, mano Que isso, gente, que isso, mano Que gritaria é essa? Mano, já vou pular daqui já, ó Pula, 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 pula Entra no carro, viado Boa, 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 mete o pé Caraca, quase nós fomos pegos aí, ó Olha os pessoal, como é que eles estão vendo bolado, viu? Esses bichos ultimamente estão demais, mano Esses caras ultimamente não... Aqui, ó, toma Tinha como entrar por aqui também, ó Por isso que eu dormi lá na paz Ainda bem que eles foram ver só agora de manhã Que eu estava ali, entendeu? Dormi na paz, eles não perceberam A gente vai fazer o seguinte O que que tem dentro de uma loja de... Mano, o que que é isso aqui, mano? Você faz me querer uma lobotoma? Armas É isso aqui que a gente vai fazer É isso aqui que a gente vai fazer Tem outro aqui, ó É isso aqui que a gente vai fazer, mano Será que tem como pegar esse blindadão aqui? Será que tem como pegar esse blindadão? Não tem, tá fechado Sai daqui, zumbi doida Sai daqui, zumbi doida Sai daqui que a gente tá... A gente tá no foco aqui, mano Sai daqui, sai daqui Vou fazer o seguinte Vamos pra uma loja de roupa, mano Tem uma loja de roupa logo aqui na frente aqui, ó Vamos pra uma loja de roupa E vamos ver se tem como, galera Vamos ver se tem como a gente entrar Vamos ver se tem como a gente fazer alguma coisa lá Vamos ver se tem algo lá dentro daquela loja de roupa E daqui a gente vai direto pro interior, beleza? Porque aqui no... Aqui nessa cidadezinha aqui A cidade grande, na verdade, de Los Angeles A gente explorou bastante, mano E pelo visto só tá tendo salvadores e isso, aquilo E a gente tá sem... A gente tá sem recursos E lá no interior parece que tem mais recursos Tipo... Armas, loot, essas coisas, entendeu? Aqui tem mais salvadores Mais bicho louco Querendo matar a gente Vamos entrar aqui, ó Não dá, mano Não dá pra entrar, ó Não dá pra entrar, galera Não dá pra entrar Então a gente vai tentar fazer outra coisa Vamos fazer o quê? Porque o veículo tá estragado? Não, tá estragado? Não, nossa, que susto, mano Passei na frente do veículo Parecia que tava estragado, entendeu? Deixa eu voltar aqui assim, ó Aí, voltei Será que a gente consegue? Mano, tem muito zumbi nessa cidade, mano Tem muito zumbi nessa cidade, mano É coisa impressionante, mano É coisa impressionante Deixa eu ver aqui, ó Vamos ajudar aqueles pessoal ali, mano Vamos ajudar aqueles pessoal ali E vamos de lá A gente já vai pro interior com eles, beleza? A gente vai pro interior com eles Pra ver se eles conseguem ajudar a gente lá no interior Porque lá no interior tá mais difícil as coisas, eu acho Parece que o interior tem menos pessoas Menos pessoas Porém É o lugar que tá tendo mais zumbi, mano É o lugar que o bicho tá pegando Você passa naquelas ruas ali, mano Você quase não consegue andar Por causa daquela horda de zumbi gigantesca, entendeu? Aquela horda de zumbi que você fica doido Então eu vou fazer o quê? A gente já vai direto pra lá E vamos pegar uns amigos ali Pra poder ajudar a gente com isso Porque senão a gente não consegue, mano A gente tá com pouca munição Quer dizer A arma até que uma até daria Uma arma daria pra fazer tudo Porém Muita munição E a gente tá com pouca munição A gente tá com pouquíssima munição E isso que é uma coisa ruim, entendeu? Eu tô ficando com sede já, mano Tô ficando com sede Eu vou parar Eu vou parar bem ali Opa Será que a gente consegue Consertar esse carro aqui? Que esse carro aqui é melhor, mano Deixa eu ver se a gente consegue Não dá, velho Então Os carros não tão dando pra consertar, galera Como é que a gente vai fazer isso Sendo que os carros não tão dando pra consertar? A gente tem que ir pegando os carros Dos salvadores mesmo, entendeu? Os carros dos sobreviventes Pra poder Sobreviver Porque A gente tá sem A gente tá sem Sem Não sei Sem ferramenta Não sei Não tô conseguindo consertar carro nenhum Quando eu descobri esse problema A gente vê o que é Porque Agora De cabeça assim Ó a doidona aí, ó De cabeça assim Eu não tô conseguindo, mano Não tô conseguindo Saber o porquê Que eu não tô Consertando os carros Então a gente vai lá A gente vai lá logo Quer ver? Ó, chega aqui Voltamos, galera Só voltamos aqui Ó o soltão de zumbi Que já ficou aqui Na beira do carro aqui, ó Você tá ficando doido, rapaz Esses bichos É bicho louco mesmo Vai FPS Volta, meu filho Rapaz É uma coisa que Eu não aguento, mano Eu não aguento Eu tenho que Eu não gosto de fazer Coisa meia boca, entendeu? E esses vídeos aqui, mano Com FPS caindo assim Eu fico muito triste, velho Eu não gosto de trazer uma parada Meia boca Mas Vocês tão gostando Então eu tô trazendo, beleza? Quando tiver o i7 E 16 de RAM SSD Isso aqui vai ficar uma maravilha Pra assistir, mano Vai ficar limpo Liso Chegamos aqui, ó Nos pessoal aqui, ó Vamos ajudar eles, né? Ou vamos matar eles? Aí Eis a questão, mano A gente vai ajudar Ou matar? Eles estão armados, né? Galera Eu já era um bicho Oh, meu Deus Fica com você Pega a arma, entendeu? Olha-me O que você imaginou? É foda, né, velho? Fazer o que? É a vida, né, mano? É a vida Toma Vamos embora Olha o galetão, ó E com o meu cara Meu Deus do céu, gente O que que aconteceu aqui Que eu não sei Deixa eu ver Onde a gente tem que ir A gente falou que vai pro interior, né? Então a gente vai pro interior O que que é esse trem de mesa, mano? Vamos lá pra esse trem de mesa aqui Vamos ver o que que é isso Caraca, mano Na moral Esse jogo Esse Esse mod tá muito top, mano Esse mod tá muito top E eu tô com sede Eu tô com sede Eu vou morrer se eu não beber água Beleza E fome Também tô com fome Galera, vamos fazer o seguinte Vamos parar na lojinha Porque não tá dando Se a gente não parar na lojinha A gente vai morrer Então Vamos fazer o que? Vamos para uma lojinha Não vou nem para aquele negócio, não Vamos fazer o seguinte Daqui eu já vou pra cá, já, ó Na lojinha aqui da pista, aqui, ó Daqui eu já vou pra lojinha da pista, já E vamos lá tentar saquear lá Vou tentar saquear umas duas lojinhas nesse vídeo aqui Porque eu já estou morrendo Você viu, né, galera A gente teve que matar nossos amigos, velho Tipo, a facada por trás Tipo O traidor Mas é, galera Aqui, ó Mais amigos aqui, ó Será que eu mato? Porque eu tô precisando de armas, galera Tô precisando de munição Senão eu não vou sobreviver Tem um aqui com uma carabina, velho Toma aí Toma aí, mano Toma aí Olha o tanto de gente que tem lá, mano Eu vou meter o pé daqui, mano Que eles tão Eles tão querendo bater um monte de zumbi desse daí, ó Com Com Taco de golfe O único que tinha arma foi o que eu matei ele E peguei a arma dele A gente já vê nessa lojinha aqui, galera Porém, é o jeito vim de novo, né Você é verdadeiro ridículo Coxa, coxa Vamos entrar e vamos ver, velho Tá travando muito, galera Que isso, velho Tá travando muito Não sei o que tá acontecendo, velho Mas é isso aí, ó É isso aí Tamo conseguindo Tamo conseguindo pegar aqui Pegamos bastante coisa, mano Vamos ver se aqui desse lado de cá tem Vamos ver Não tem Vamos ver se esse lado de cá tem Não tem Vamos fazer o seguinte Apertar o inventário aqui E vamos ver Água não tinha nenhuma Só tinha comida All-toff Blah-blah-blah Blah-blah 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 Campfire Nada Bandagem Mano A gente não conseguiu quase nada Na verdade A gente não conseguiu quase nada Galera O negócio é o seguinte O negócio é a gente ir lá Agora que a gente tá aqui perto A gente dá pra ver o que é essa mesa aqui O episódio O episódio tá sendo bem drástico Por causa que a gente matou nossos amigos Isso não se deve fazer Isso nunca se deve fazer Ah, agora o FPS voltou um pouco O FPS agora voltou um pouco Tô conseguindo até correr com o carro Tá sendo drástico Porque a gente matou nossos amigos E a gente não pode fazer isso, galera Mas só que Se eu tivesse Eu falo por mim, entendeu? Se eu tivesse Num apocalipse zumbi E minha vida tivesse em risco Eu ia preferir colocar A vida dos outros, entendeu? Porque eu ia querer sobreviver Mesmo que é um apocalipse zumbi Eu não ia querer virar zumbi, galera Vocês iam querer virar zumbi? Eu não ia querer Então o que eu ia fazer? Eu ia Correr atrás de sobreviver E é isso que eu tô fazendo aqui nesse jogo Correndo atrás de sobreviver Porque não dá, né, galera? Não dá Mano, que negócio de mesa é esse, galera? Que negócio de mesa é esse? Ah, galera Quem lembra? Ah, velho Salvou, pô Salvou o carro, mano Olha isso aí Salvou o carro que eu usei no primeiro episódio Pensei que eu tinha perdido ele, mano Que maravilha, velho Vamos matar esses zumbis aqui? Vamos matar esses aqui? Vamos lootear Nossa, tem muito, galera Será que eu gasto bala com eles? Pensei que eu vou gastar bala não Vou matar só assim, ó Só na coronhada Demora um pouco Demora um pouco, mas só que a gente vai conseguindo Ó Duas coronhadas serve, ó Essa aqui já levou Esse aqui já levou duas já E não morreu Agora morreu Vou fazer isso, porque Toma Porque eu tô precisando de pegar essas paradinhas aqui, ó Vamos ver se eles têm alguma coisinha Toma Vou pegar aqui Vou pegar desses bichos mortos aqui, tudo aqui, ó Eita, sai daí, doido Vamos pegar Vamos ir pegando Vamos ir pegando até Entendeu? Vai, vai, vai Dá uma coronhada logo Dá uma coronhada logo Toma Toma, seu peritino Toma 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 Só na coronhada aqui a gente mata A gente mata zumbi só na coronhada Esse aqui a gente vai matar no tiro, por quê? Esse aqui também vai matar no tiro Mano, vou pegar essa porra desses loot logo E vou fazer o quê? Meter o pé, galera Meter o pé Já peguei o máximo que eu consegui ali Vou meter o pé, porque senão isso aqui vai ficar brotando, brotando, brotando Um monte de zumbi E a gente não vai conseguir nunca A gente vai subir aqui, ó Porque esse carro aqui é bom, galera Esse carro aqui é bom demais, mano Vamos ali no trem Vamos no trem Vamos no trem O trem está parado O trem está parado, mano Olha que bizarro O que é isso? Mano, para de... Por que, por que, por que você existia? É isso aí, né, galera? Não pode deixar nenhum sobrevivente Olha lá, olha lá os pessoal lá Olha lá os pessoal lá Então vamos fazer o seguinte, galera Eu vou... Eu vou fazer sabe o quê? Eu vou fazer isso aqui, galera Eu vou montar a minha base aqui em cima do trem, mano Vocês acreditam nisso? Vou montar a minha base em cima do trem Em cima do trem Para dormir Para dormir, entendeu? E vai ser isso aí Galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, mano Deixa o like Se inscreva no canal Se você não for inscrito, beleza? Ative o sininho Para você não perder nenhum vídeo aqui no canal E é nóis, galera Tamo junto E se inscreva, hein, galera Se inscreva que vai ter muita coisa ainda Dessa série aqui, mano Tamo junto E até a próxima